Estava com saudade, depois de mais de uma semana, nesta quarta-feira tem Santos em campo, contra o Atlético Goianiense, o Dragão, quem será que vai ser o nosso Jon Snow de Game of Thrones para domar o Dragão, quem sabe até jogar uma água, apagar o fogo do Dragão. Vamos falar desse time que entra em campo, repito, nesta quarta-feira, buscando um resultado tranquilizador, 100%, né? Ainda nesta reta final do Brasileirão. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, afinal de contas, como eu disse, vamos para Santos e Atlético Goianiense nesta quarta-feira, Campeonato Brasileiro de Futebol. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também é a Isatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 1330201877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Se você está conhecendo agora o canal 10, peço para que gentilmente se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante e se quiser torne-se membro do canal. Agora, antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nesta terça-feira, teve jogo do Botafogo contra o Cuiabá. Se o Botafogo tivesse vencido o Cuiabá, vocês sabem o que teria acontecido? Perdeu o Botafogo 2x0 em casa, né? O Cuiabá teria ficado com 33 pontos, 8 vitórias, e a diferença de saldo de gol, se o Cuiabá perdesse por 1x0 em relação ao Santos, ia ficar... Hoje é menos 9, né? O Cuiabá tem. O Santos tem 7 positivo. Então tem uma diferença de 16. Essa diferença podia ser de 18. E aí o Cuiabá só iria, 9, faltando 3, ele poderia ter as mesmas 11 vitórias do Santos, mas não ia tirar quase 20 gols de saldo. Então, quase que matematicamente o Santos estaria tranquilaço, digamos assim. Já tem um time que não alcança mais o Santos. Aliás, além do Juventude, nem Havaí, nem o Ceará alcançam mais o Santos na tabela de classificação. O Ceará perdeu na segunda-feira para o Fluminense em casa. Por que eu estou falando isso? Eu não estou nem... Eu estou falando de últimas posições, tem gente que está confundindo com zona de rebaixamento. Já não estou falando nem disso. Estou falando do Santos não terminar em décimo... Qual é a posição que não vai para lugar nenhum? Décimo sexto, que é a posição que você não vai nem para a Sul-Americana. Então o Santos precisa somar pontos, por isso que eu falei, né? No último vídeo, que essa semana era decisiva, num dos últimos vídeos, né? Porque tem que ter aquela pontuação razoável para não correr o risco de ainda ficar lá na boca do gol, né? Das últimas posições e ficar na boca do gol, indo para a Sul-Americana, pelo menos. Ainda mais agora que o Santos fez um acordo com a portuguesa e a Federação Paulista. Aliás, foi anunciada essa iniciativa. Já havia, né? A gente já tinha divulgado e tal. Mas já havia essa tratativa. Vai ter uma reforma lá, 10 milhões de reais. Iluminação, gramado, cadeiras e tal, vestiários. Espero que libere a capacidade máxima do Canindéia de 21 mil lugares. Então o Santos vai ter uma casa em São Paulo para jogar, com reforma da vila ou sem reforma da vila. Aliás, o tempo continua correndo e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Santos está fazendo um acordo com a portuguesa para jogar lá, né? Então, a Sul-Americana, por exemplo, é uma boa alternativa para o Santos mandar jogos em São Paulo. Até porque os jogos de Sul-Americana nem sempre coincidem com os da Libertadores. Então dá para fazer uma agenda um pouco mais tranquila do que se você for pensar no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, tem que jogar a Sul-Americana. Não é possível o Santos não jogar uma competição continental. Aí você vai falar assim, pô, mas é absurdo, né? Como é assim o Santos não vai classificar para a Sul-Americana? Olha, seis, dois anos atrás diziam que o Santos não ia classificar no Campeonato Paulista e ia brigar para cair, para não cair, dois anos seguidos. Então, a coisa anda de um jeito que eu fico até preocupado. Eu até acho que o Santos vai conseguir resultado, vai ganhar do Havaí no próximo sábado em Barueri. Espero que a chuva dê uma tranquilidade aí para que o torcedor possa comparecer em bom número. O Santos está levando o jogo para Barueri para ganhar o dinheiro, né? Mas aí tem a questão do gramado. Naquela partida contra o Ceará estava ruim também, né? E com a chuva vai ser um complicador. Tem a última rodada contra o Fortaleza, que o Fortaleza pode estar com a vida resolvida no campeonato. Acho que o Santos tem que somar os pontos para ficar sossegado e para não parar de dar vexame, né? Para não terminar o campeonato com mais derrotas do que vitórias, que é exatamente o que o Santos tem hoje. 11 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Muita coisa. Só não está com o saldo negativo porque a defesa do Santos ainda é uma das melhores do campeonato, com 33 gols tomados. A do Atlético Mineiro também tem 33, a do Corinthians tem 32, do Flamengo tem 32, do Palmeiras tem 22, do Inter tem 30. A do Santos a defesa já foi melhor, já foi uma das três melhores. Eu estou olhando aqui. tem defesas... A do Fluminense tomou 40, o Atlético do São Paulo tomou 36 e tal, mas, enfim, é isso. O Santos só ganha a jogo. O propósito de entrar em campo é vencer. Ganhar jogo, somar ponto, garantir essa vaga aí da Sul-Americana, pelo menos, e para aqueles que são mais preocupados, 0,0 qualquer coisa por cento de chance de rebaixamento que vai ser espantado. Se o Botafogo tivesse feito a parte dele, o Cuiabá já estava na roça, né? E o... Como o Ceará já está em relação ao Santos. Então é isso. Bom, aproveitei isso tudo já, entrei no assunto do Canindé, né? Que eu acho uma ótima. Dependendo do que acontecer, eu diria para os senhores até que se o projeto Santos W. Torre empacar por qualquer motivo, eu pensaria com bons olhos em chegar na portuguesa e falar assim, pessoal, vamos fazer igual o San Siro, vamos dividir aqui, igual o San Siro, então a cor neutra, não vai botar tudo verde e vermelho, nem preto e branco e tal, mete uma cor neutra lá, alguma coisa, e faz, e dá uma reformada boa lá no Canindé e tal, e o Santos fica, traz o investidor, e o Santos fica parceiro da portuguesa lá, aumenta para 40 mil lugares, que acho que dá, se bobear, tem espaço ali atrás de uma lance de arquibancada, então, pode ser um embrião, pode ser um embrião de algo maior. E aí o Santos manteria a vila do jeito que ela é hoje, com algumas reformas, historicamente e tal, para você fazer jogos eventuais, enfim, ser a sede do clube e tal, coisas que a gente pode discutir num outro momento. Mas é bacana a parceria com a portuguesa, a torcida de São Paulo merece que o Santos jogue mais lá, independentemente de ter a vila reformada ou não, é um local bacana, a gente sabe que isso pode mudar em breve, porque o Pacaembu deve ser entregue em janeiro de 2024, mas de toda forma, se as condições para o Santos forem melhores no Canindé do que no Pacaembu, joga-se no Canindé. Tá certo? Mas antes, voltando aqui para a nossa realidade, tem um jogo contra o Atlético Goinei, o Dragão, aquele que a gente quer apagar o fogo, como se fosse um episódio de Game of Thrones, alguém lá de Rei do Gelo, acabando com o fogo do Dragão. O Santos vai para esse jogo com aquele time que eu acho o ideal para o momento. A única coisa, talvez o Sanches ali no meio, talvez pudesse ser algum outro jogador ali, o Sandro, como eu já disse anteriormente, mas enfim, o Rodrigo Fernandes está suspenso, mas ele vai manter o Alex na zaga, pelo que eu vi no Globosport.com, o Bauerman na direita, tem o Maicon, tem o Luiz Felipe à disposição, mas vai manter a dupla e deve dar uma chance para o Carabarral, quem sabe, numa função um pouco mais solta, ou revezando com o Sanches, porque o Sanches é um cara mais veterano, talvez o Carabarral seja um segundo volante e o Sanches joga com um pouco mais de liberdade, enfim, time provável. De João Paulo, Natan, Bauerman, Alex e Felipe, Jonathan, Camacho, Carabarral e Sanches, Ângelo, Marcos, Leonardo e Lucas Braga, é o time que tem atuado praticamente uma outra variação, é uma pena o Ed Carlos ter machucado, lesão cirúrgica no ombro, só volta o ano que vem, quando o rapaz estava começando a pegar ritmo, triste, mas deixou um cartão de visita para esse ano, nesse ano, de que ele pode ser bastante útil o ano que vem. Aliás, para o ano que vem, o Santos, além do Ed Carlos, vai ter o Soteudo, a gente às vezes até esquece que tem o Soteudo para voltar a esse time e, claro, alguns jogadores do Sub-20, que eu acho que vão despontar do Sub-17, que talvez já possam até ser acrescidos para a equipe principal no ano que vem. Mas eu estou divagando para caramba hoje, estou esquecendo de falar do jogo. Então esse é o time para enfrentar o Atlético Goianiense, que até com esse resultado do Cuiabá, vai jogar ainda mais desesperado em busca da vitória, porque o Atlético tem 33, o Cuiabá foi a 37. O Curitiba, que é outro time que está brigando, o jogo é a 7 da noite, no mesmo horário, tem Juventude e Curitiba, o Juventude já caiu, e o Curitiba vai jogar lá em Caxias do Sul. Então a chance de Curitiba vencer é muito grande, né? E aí o Atlético Goianiense fica, se não ganhar do Santos, fica parado lá. Por que eu estou falando isso? Porque os caras vão ter que vir para cima, eles vão atacar o Santos. E aí é preciso ter uma coordenação muito boa, a defesa tem que estar bem compactada, uma coordenação muito boa para acionar a velocidade de Ângelo e Lucas Braga, para que o Santos possa fazer gol, né? E incomodar a defesa do Atlético Goianiense. E eu espero também que a arbitragem não apronte. Espero, sinceramente, que a arbitragem não invente. Parece que é o Daronco o árbitro, né? Eu não tenho aqui a confirmação, mas me parece que é o possante Daronco. O Santos tem 43 pontos, 12º lugar na tabela. Se for a 46, fica naquela tranquilidade total, né? Então, espero que a arbitragem o VAR, né? O VAR anda fazendo cada coisa em outros jogos, inclusive, né? Enfim, uma coisa realmente lamentável o que tem sido o árbitro de vídeo no futebol brasileiro e os árbitros de campo também. Eles têm aprontado muito. E como já andaram metendo a mão no Santos em três jogos seguidos, porque nem música ou no Fantástico o Santos já pediu, né? Uma quarta, eu já não sei o que que é. O que que o Santos ganha com isso aí, né? Não é possível que a CBF permita que a arbitragem prejudique o Santos pela quarta vez seguida. Seria o fim do mundo, um negócio assim, surreal. Eu imagino que realmente tenhamos uma arbitragem decente, tranquila, né? Acho que é o Daronco mesmo. Enfim, porque é demais, né? Eu ter que vir aqui no pôr-jogo, feriado, dia de finados e tal, né? Pra falar, pra reclamar que os caras avacalharam a vida do Santos no Campeonato Brasileiro. Aí é demais, né? Pelo amor de Deus, aí é demais. Então é isso. Vamos acompanhar, torcer pelos meninos, né? Pro Marco Leonardo fazer gol, pro Ângelo continuar crescendo, pro Carabarral ter uma boa partida, torço pra que esse rapaz, que ele é muito humilde, né? Ele veio da Argentina pra ganhar um salário no Santos pra comprar uma casa pra família, que nem isso ele tinha lá, né? Coitado. Espero que ele aproveite a chance, fez um belíssimo gol contra o Flamengo no Maracanã, espero que ele aproveite a chance pra marcar mais uma vez e jogar bem, né? Justificar também a contratação dele. Tá certo, meus caros? Então é isso, vamos acompanhar e claro, depois da partida traremos aqui, lembrando que essa semana tá cheia, né? Tem sub-17 depois, tem sub-20, aí sábado já tem jogo de novo, né? E aí depois a coisa vai começando a ficar um pouco mais tranquila e aí eu vou ser obrigado a falar sobre a Copa do Mundo aqui pra vocês, né? Não vai ter muito jeito porque senão, se eu não falar da Copa do Mundo eu tô na roça, né? Ficar com um mês inteiro sem falar, porque é claro, tem as pautas do Santos e tal, vamos continuar falando, mas vamos falar aí, né? dos nossos pitacos da Copa do Mundo. Eu gosto da Copa, eu posso não gostar da CBF, mas do evento Copa do Mundo eu acho bacana. Então vai ter muita coisa legal pra gente falar que já vou adiantando pra vocês, sei que a oferta de conteúdo vai ser gigantesca, mas pra vocês que tem um pouco de simpatia pela minha pessoa, agradeço a preferência durante a época da Copa do Mundo também. Tá certo? É isso. Depois de Santos e Atlético de Goiânia eu volto, tá bom? Falei aqui em nome também de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonço, 87 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.